Boa gente, eu sou o Deus Dérgio, sou de Belo Horizonte, estou aqui na Campus Party, compartilhando aqui esse evento espetacular, é um evento de grande porte que está discutindo a informática, a cidadania, as relações entre as pessoas, e isso é muito bacana, porque o país vem mostrando que tem um potencial enorme em também organizar essas questões ligadas à tecnologia. A gente vê que o país vive um momento difícil no social, na violência, mas nesse momento o Brasil dá um show de como organizar um evento desse grande porte. Eu venho aqui destacar o software ali, onde as pessoas estão trocando informação, construindo software em benefício de outras pessoas, isso é muito bacana, a própria interação, a rede, a comunicação, ou seja, as pessoas estão conectadas, pensando meios de como idealizar softwares para estar atendendo as pessoas carentes, as pessoas humildes. Muito obrigado.